O campeão voltou! GG ou OT, 4 match points para a Imperial, eles tem duas galhares, uma fama, uma Tech-9 e uma Eagle. Ai meus amigos, melhor que isso não fica velho, melhor que isso não fica, só que se a gente perder quebra. Eu vou postar. Pode postar Pocão, pode postar. Vou postar ou não vou mais? Falou que vai postar, tem que postar agora. Posta Pocão! Ou você está com medo? Posta! Tchelo chamou a W, né? Dois rounds, ele está na confiança. Olha aí que beleza! Ai! Ai deles! Eu postei! Por que você fez isso Apocão? Não, vocês estão... Pode postar Apocão! Ué, arma na mão rapaziada. A gente pode perder três rounds aqui, esse aqui beleza. Toma Marreco! Toma você também! É 3x1. Tá bom isso aqui! A gente já viu! A gente já viu antes! Olhei! 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 Tá com 25, acabou! Acabou porra! Que beleza! Olha aí! Olha aí! O campeão voltou, velho! Que beleza! Ai! Caramba! É bom demais torcer para a Imperial, não é? Olha! Ai, que alegria, cara! Ai, velho! Como é bom, velho! Como é bom, velho! Tá aí, né? Tá aí, velho! Quem acreditou, quem teve fé, quem não foi embora... Tá aí, velho! Imperial está na semifinal e agora espera o vencedor de Fúria e EG de Jorge. Você sabe qual Jorge eu tô falando? Será que o Fúria vai arregar, Gal? Então, eu previ que um desses dois times vai arregar hoje. A Imperial não arregou. Ai, que bom seria se a Imperial jogasse todo dia e vai jogar amanhã de novo, cara! Como é bom, velho! Cara, deixa eu abrir as apostas. Teve muita gente falando que hoje era dia de fazer a combinadola com o EG. Quem fez essa combinadola já foi, velho! Aaaaah! Ha, 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 ha! Precisas de novas skins? Regista-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém um bónus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go! Nice shot! Já foi! Olha aí! Ai, que beleza, velho! Que beleza! Foças abertas aí! Pô, Pocão! Fica mais! Não dá, cara! Eu já tô... Valeu a pena! E, e... Valeu a pena! Mas, mano! As costas já tão pendidas! Eu vou tomar um banho e vou acompanhar vocês de boa ali deitadão! Ué, ué, ué! Mas tão aí, né? Ué, tá aí, né? Tá aí, velho! Pô, cara! Isso tudo foi pra... A gente começou cedo, velho! Mas valeu, velho! Cara, hoje... Eu vou deitar feliz! Vá deitar com esta frase, Pocão! Hoje o trem da agonia parou na estação Felicidade! Ai! Amanhã ele continua, velho! Amanhã ele continua! Amanhã ele continua! Amanhã esse trem continua, velho! Aonde ele vai finalizar, nós nunca sabe, né? Hoje o trem da agonia... Parou na estação Felicidade, velho! Ai, meus amigos, velho! Tá aí, eliminado, hein? Gostei, legal! Eliminado, velho! Olha aí, ó! Eliminados, velho! Tá aí, velho! Tem flash pra ele daqui a pouco? Não! Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho! Baga pra eu pedir! Esquerda com de lá! Baga, baga! Paguei! Tô com você! Tô com você! Tem mais um! Tem mais um! Molei a areia! Molei a areia! Molei a areia! Não sobe! Subiu! Subiu! Pega o mole! Nice! Boa! Quebrou eles, velho! Aí! Legal! E aí! E aí!